Sério? Como é que faz pra pegar uma uva dessa? Tem que viajar bastante? É difícil de encontrar quando nós quando nós achamos, nós temos que cuidar direitinho. Isso. Você sabe que ele tem um canal, né? Vini Snooker. Se inscreve lá, né? Vini Snooker. Peça pro pessoal se inscrever no canal do Vini Snooker. No canal Vini Snooker. Isso aí. Acho que essa não vai dar mais, né, Vinícius? Mas daí tem ele, né? Ah, o Vinícius tá te ganhando, então, Baianinho? Tá me ganhando. Então nem vou cortar o vídeo, eu vou deixar direto. Deixa ele direto. Não, não, não... O que é isso? Essa já fechou, só bateu em bola Mas enfim Ó, vou te dar uma dica Sei que não sou ninguém pra te dar uma dica, mas vamos lá Joga com força aqui, porque elas vão repicar Vai que repicou e cai em algum lugar, né? Desça o pau aí, só pra gente ver Desça o cacete, vai Olha aí, já tava ganha mesmo, né? E eu não vou nem cortar o vídeo Vamos pra partida final Um a um, e quem ganha É o campeão da tarde Aí pessoal, estamos aqui em Bragança Paulista Na Max Tacos Vinícius saiu Na regra brasileira, contra o Baianinho de Mauá O jogo está um a um E quem ganha essa É o vitorioso Vinícius falou Oremos, cometeu uma falta Perdeu sete pontos, a bola vermelha volta Na marcação de origem E o Baianinho tem bola na mão Na mão ele vai ter que jogar uma bola colorida E preparar a bola vermelha Jogou a bola quatro Encaçapou e preparou bem a bola vermelha Agora o Baianinho já tem onze pontos Acho que ele optou por uma defesa Não sei se ele quis fazer isso mesmo Mas deixou acho que a bola azul ainda Vinícius acabou jogando muito forte Colou a branca, mas está com a partida na mão Seis pontos do Baianinho aí à frente Uma partida muito tensa Seis do Baianinho Eu acho que o Vinícius agora não joga mais Você acha? Eu acho Vamos ver então Sete do Baianinho Uma vantagem Preparou a bola azul Já na posição de preparar a bola Dois Que é a bola da vez Foi a doze O Baianinho acabou abusando ali Tem doze pontos de vantagem E agora é o Vinícius Pessoal não se esqueça de se inscrever no canal Viní Snooker Onde ele posta os conteúdos da melhor qualidade O Baianinho não tem muitos Mas ele tem um ponto E pouco com Deus é bastante O jogo está tenso Uma belíssima atacada E o Baianinho já jogou para armar para o quarto Não é Baianinho? Já Foi a oito pontos Bola dois na caçapa Agora pode cair em qualquer caçapa Que está valendo Mas enfim É oito seu Você não vê ninguém na tua frente Belíssima atacada do Vinícius E agora o Baianinho tem apenas dois pontos de vantagem Vinícius Fez uma atacada aí Que zerou a pontuação Ninguém tem nada Vinícius passa na frente Com cinco pontos de vantagem Acho que a Branca escapou um pouquinho Mas ele ainda pode Buscar a partida Doze pontos É a frente do Vinícius Vai jogar a bola verde Que é o três Belíssima atacada Corrigiu a cacheta Que a gente fala Agora ele tem quinze pontos Agora em caçapou a bola quatro Ela volta Ele foi a dezenove Pegou a bola no contra pé Contra mão Mal posicionado Vai descanha Canhota Esquerda E Está aí Deu uma atacada ali Está olhando se passou Dezenove dele E eu acho que o Baianinho tem a chance de ouro Para finalizar essa partida A bola está meio esquisita Os dois já olharam Baianinho deu um efeito Ficou quinze do Vinícius Quinze do Vinícius Agora apenas dez Baianinho está andando rapidinho Para finalizar essa partida Ele jogou no corte Minha gente Agora cinco pontos É cinco pontos Do Vinícius A bola não volta Vinícius Cinco pontos do Vinícius Agora é um do Baianinho Partida emocionante Um a um Vinícius contra Baianinho Uma belíssima atacada Se o Baianinho caçapar a bola preta Acabou Sete de vantagem Fim de partida Limpeza de pele Baianinho Para fechar com chave de ouro Aqui no canal Vini Snooker Cantou limpeza de pele Lá no canto Vinícius está lá esperando Olha só que combinação perfeita Olha só que combinação perfeita né O que você me diz essa limpeza de pele que o Vinícius improvisou aí no finalzinho A pessoa merece dar o like Entrar no canal dele ou não merece? Merece dar o like Entrar no canal dele lá galera Vini Snooker né Baianinho? Vini Snooker aí Essa graxa aí eu não conhecia E aí Baianinho A partida é realmente emocionante Porque vocês dois tiveram altos e baixos Onde você deu uns efeitos Dois né Dando uma seca Preparou a bola 4 Que quase não passou Vinícius teve a chance também né Vinícius Errou uma 4 boa né Pegou mal né Joguei mal 4 Puxei pouco Ficou ruim Podia até ter vindo pro 5 Com mais vontade Daí Deu ruim né A bola do Pancaré A gente se atrapalhou por 5 Resumindo Vinícius nunca ter ganhou Escapei de Vinícius Mas bem arranhado Mostra aí as costas Como é que se escapou arranhado Em cima ali ó Em cima ali ó Mostra ali que se escapou arranhado Aí ó Valeu Vinícius Alguma coisa pra acrescentar aí No teu canal? Não é isso aí galera Se inscreve Deixa o like Acompanha as aulas de Sinooker Lá no canal Noé Snooker Estamos aqui na Max Tacos Gravando alguns vídeos Comecei a bater uma bola Com o Baianinho E não resolveu gravar Deu pra pegar duas partidas Do pinzinho As primeiras foram mais bonitas Daí o jogo ficou um pouco mais tenso Mas valeu É isso aí Como é que foi? Você deixou ele ganhar primeiro? Não Na verdade eu tava pensando Que ele não jogava nada Mas eu fiquei sabendo Que ele tá treinando com você Por isso que ele tá forte Valeu Baianinho Então Abraça aí Tudo de bom Parabéns pra essa partida Falou Vinícius Tudo de bom aí É E aqui está Dessa final de partida Com limpeza de pele Dupla Essa limpeza de pele Você pode falar um pouco mais Entrar no site Você vai encontrar Vários tacos lá Do Baianinho de Mauá E também Da loja Max Tac Tamo junto Fechou pessoal Um abraço a todos vocês Final de vídeo Compartilhe Comente E aí vamos curtir E se inscrever no canal Vini Snooker E aqui estão os tacos Do Baianinho Pra gente finalizar esse vídeo E o Vinícius se despede de vocês Valeu